Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui no outro cenário para falar sobre uma coisa bem legal. Esses são alguns dos acessórios que a gente pode utilizar na hora do sério. É claro que se você não gosta desse tipo de coisa, na boa, sem problema nenhum. Mas eu falo aqui para um montão de gente, né? Então eu tenho que falar aqui tudo aquilo que pode ser utilizado na hora do sexo. Obrigado. Que pode contribuir para a relação, que é uma pintadinha diferente. Brincar, vai fazer sempre, de vez em quando. Então o pessoal da minha equipe aqui do Sexualidade e Você foi a uma feira erótica esta semana. Eles trouxeram algumas coisas diferentes, que inclusive eu vou estar passando para vocês ao longo dos nossos vídeos. Uma das coisas que eu achei muito legal, que eles trouxeram, é isso aqui, ó. Olha que lindo. Vocês estão vendo bem? Ó, vou bem pertinho, para vocês terem uma ideia. Tá vendo que lindo? E aí vocês podem me perguntar. Carla, que que é isso? Para que serve isso? Então, não é para banar, nem para pôr no cabelo. Isso aqui pode ser utilizado na hora do sexo, para você poder fazer toques leves, tá vendo? Sem fazer cosquinha. Cosquinha não. Cosquinha é só para aqueles que tem fetiche por cócega. Eu também vou fazer um vídeo nisso daí. Obrigado. É para fazer aquele toque leve, sabe? Assim, ó. Passar aqui, dentro dos seios, passar... Aqui não, aí. Entre aqui na barriga, né? Toques leves, tudo para poder estimular, para criar, vamos dizer assim, uma maior expectativa para a hora do sexo. Então, olha que lindo, olha que legal. É um acessório que às vezes você não dá nada para ele. Mas é um acessório bonito, além de tudo. E que pode, né, proporcionar um efeito bem diferente na hora das preliminares. Além disso, tem um outro acessório? Isso aqui não é novidade, mas eu achei que seria legal a gente também compor aqui esse momento, né? Não foi esse que eles viram lá na feira, não. Na feira, na verdade, trouxeram isso. E outras focitas mais, que eu vou mostrando para vocês. Então, isso aqui, vocês já sabem, é algema, né? Você tem que eu estou aqui na cama, né? E, ó, de repente, tem gente que brinca assim, ó. Prende um aqui e prende o outro ali. E aí, vai da imaginação. De repente, pode prender aqui e, ó, pegar a peninha aqui, ó. E fazendo também todo esse toque leve, gostoso, né? Para criar, como eu disse, uma expectativa para o momento depois. Então, viu só? Uma dica. Se eu uso, se quer. Gostou? Gostou? Então, você compra a ideia. Se você não gostou, joga fora, não tem problema. Mas você fica sabendo o que existe. E sabe que essa empresa aqui, que fabricou isso, vem numa caixa super bonita. E nessa caixa, tinha umas palavras que eu achei bem legal, que eu vou encerrar o vídeo de hoje. Lendo um pouquinho para vocês o que estava aqui na caixa. Eles chamam isso daqui de sex-terapia. Para fazer parte desse processo do casal, criar maior intimidade e tal. E aí, diz assim, olha. Nas partes mais sensíveis de meu corpo, em seu leito, me deleito ao toque de suas plumas. Surpresas. Ah, surpresas. Doces, quentes e, de repente, arrepios. Um geladinho. E seus lábios surgem para saborear a melhor parte de nós. O prazer. O jogo acabou para você, Siri. Tá vendo? Então, você pode usar isso aqui. Você pode beijar. Você pode abraçar. Você pode fazer um montão de coisa. Se você gostou, compartilhe esse meu vídeo com outras pessoas. E, ó, faz um joinha. Para mim, é super importante. E aí, eu sei que vocês gostaram do vídeo. Gostaram do que eu estou mostrando para vocês. Ok? E, acima de tudo, inscrevam-se no canal. Porque aí você vai ter oportunidade de saber as novidades que eu estou preparando para vocês. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.